Oi minhas ladies, oi meus lordes, eu sou a Lidy Pink e estou chegando na loja Calunga do Shopping Midway Mall em Natal RN para mostrar os achadinhos de volta às aulas para vocês. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram, lá eu sou o arroba LadyLidyPink e vamos lá! Olha pessoal, já chegando aqui na entrada da loja, temos por R$4,30 o estojo plástico neon. Então tem várias cores, roxo, verde, pink, tem transparente, tem também rosa, qualquer um deles, todos feitos de material plástico. Olha que lindo gente, esses cadernos de uma matéria 96 folhas. Tem do modelo Mickey e do modelo Hello Kitty, todos estão custando R$15,90 e olha os modelos. Tem esse aqui, Mickey e Minnie, lindo, 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 né? Com a tarja de filmes. Tem também esse aqui, Buddy's, tem o Pato Donald, o Pluto e o Mickey, achei esse lindíssimo. Tem esse aqui, Perfect Match, olha, o Mickey e a Minnie. Tem esse da Hello Kitty, fofíssimo, ó, com o aro dourado, lindo, lindo, lindo. Tem esse da Minnie Mouse, tem esse outro aqui da Hello Kitty, estilo praia. Esse do Mickey com a capa preta e também esse aqui da Minnie com a capa vermelha. Muito lindos! E por R$8,50, temos cadernos de uma matéria super fofos. Tem esse aqui, ó, My Pet, com gatinho. Tem também o modelo com cachorrinho. Tem esses aqui, ó, Blackout, com várias cores. Esse aqui em cores bem quentes, né? E esse aqui com cores mais frias. Olha só! E aqui alguns com memes, ó. Oh my God! What? Tem esse outro aqui. Desaforado. Vários memes. E pelo mesmo valor, tem também esse modelo aqui. Olha como é lindo, todo floral, femina. E tem também esses modelos básicos na cor azul, preto e vermelho. Todos por R$8,50. Olha só! E por R$12,90, os cadernos de uma matéria do Paris Saint-Germain, que é esse aqui. Super bonito, né? Tem também o do PlayStation. Tem esse aqui do Real Madrid. Olha que lindo! Com um ano em dourado. E tem também o da Mônica Jovem. Olha só! Olha agora, gente, que mochilas lindas! Tem essa daqui do Batman, ó. Com um alto relevo, toda brilhosa. Tá por R$138,90. Linda, 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 né? Tem também essa do Super Homem. Que a imagem, ó. Alterna. Super legal, né? Tá custando R$139,00. Tem essa outra aqui. Com vários super-heróis. Da Liga da Justiça. Tá custando R$112,90. E tem também essa mochila linda do Flash. Toda brilhosa. Que tá custando R$120,00. Por R$56,90, ó. A lancheira do Batman. Perfeita, né? Tem também, por R$59,90, a lancheira do tema Liga da Justiça. Por R$52,20, a do Super Homem. E por R$59,00, a do Flash. Estamos aqui agora na seção de fichários. Tem esse fichário lindo, ó. Da Ariel. Na cor rosa. Tá custando R$99,00. Tem esse aqui, ó. Do Harry Potter. Preto. Escrito aí Hogwarts. Que tá por R$99,00. Pelo mesmo valor, tem também, ó. Da Princesa Jasmine. Por R$99,90, tem esse aqui da Liga da Justiça. Por R$89,90, tem esse aqui do tema Vingadores. Ele é preto. Aí tem o A de Avengers, né? E aqui o fundo de alguns personagens, ó. Hulk, Capitão América, Homem de Ferro e Thor. Por R$89,90, tem esse aqui do Batman. Aqui embaixo tem um fichário do God of War, que tá por R$89,90. Tem esse outro aqui, do gatinho unicórnio, que é o Cat Corn, que tá custando R$89,90. E ali tem mais um por R$69,90, que é esse Make It Happen, que é Faça Acontecer. Agora estamos aqui nessa sessão de mochilas femininas. Tem essa daqui, ó. Jeans com glitter pink e um pompom. Super fofa, né? Tá custando R$74,90. Por R$65,90, tem essa mochila pink com orelhinhas e pompom. Toda no veludo pink. Fofa, né? Aqui uma mochila transparente, toda holográfica. Super linda. Por R$169,00. E por R$79,90, esse outro modelo aqui. Num degradê lindíssimo e também holográfica. Por R$14,90, tem essa mochila linda da Minnie Mouse. Olha que maravilhosa. Toda brilhosa, com babadinhos. O zíper, ó. No formato da Minnie. E também tem essas laterais, ó. Como se fosse a roupinha dela pra colocar a garrafa. Linda, né? Aí aqui temos uma mochila da Mônica. Que essa daqui tá sem valor. Mas ao lado dela tem um outro modelo Mônica com paetês. Olha. Toda cheia de purpurina. Por R$122,90. Por R$84,90, esse outro modelo aqui da Minnie. Por R$99,90, tem essa mochila da Patrulha Canina. Que ela tem um toque como se fosse de toalha. Super fofa. Por R$166,90, esse outro modelo. Que é o brilhoso também da Patrulha Canina. Por R$139,90, tem essa mochila aqui, ó. Da Ladybug. E esse bolso frontal é transparente. Super linda. E por R$88,90, essa pink da Hello Kitty. Por R$90,10, tem esse jogo aqui, ó. Com 50 Ecolapse. Cor super soft. Eles são todos pretos, ó. Com a ponta colorida. Lindos, né? Por R$89,60, tem o jogo de 60 Ecolapse de cores aquareláveis. Então, é só molhar que o lápis já fica diferente. Tipo uma pintura. Lindos, né? Aqui ao lado, por R$45,90, o jogo de 24 canetinhas colors. Tipo hidrocor. São marcadores coloridos. Por R$63,20, tem esse kit aqui com 24 canetinhas rotuladoras triangulares. Super fofas. E por R$92,40, o jogo de 24 canetas de escrita fina, tá? Então, a ponta é fininha assim, ó. 0,4 milímetros. Maravilhosas. Por R$29,90, tem os estojos da linha Kisses. Que eles são todos holográficos com um beijinho escrito Kisses. Então, tem na cor verde. Tem no pink. Olha que maravilhoso. E tem também, ó, no roxo. E pelo mesmo valor, tem também o estojo, sendo com a palavra Beautiful, que é bonito. E tem também na cor verde. Pelo mesmo valor também, Smile, que é sorria. Por R$39,90, tem esse estojo lilás, ó. Que ele tem uma transparência e lantejolas. E tem também outras cores, ó. Tem na cor rosa. Pelo mesmo valor. E tem também na cor verde. E o verde tem folhinhas dentro, além de lantejolas. E por R$29,90, esse estojo aqui, todo de paetês, na cor lilás, escrito Do Your Best, que é Faça o Seu Melhor. E tem também na cor rosa, o mesmo estojo. Olha, gente, por R$1,99, tem esse estojo aqui, que ele é de plástico rígido, retangular, na cor lilás. Pelo mesmo valor, também vai ter na cor azul, verde e também amarelo. Todos por R$1,99. Por R$28,90, tem esse estojo aqui, ó. Unicorns are awesome. Que unicórnios são impressionantes. Lindo, né? Por R$19,99, tem esse estojo aqui, ó, dos flamingos, fininho. E tem também o maior, por R$28,90. Say hello to summer, que é de galô para o verão. Por R$39,90, tem esse estojo lindo, que é Seja um Arco-Íris na Nuvem de Alguém. E ele é todo colorido. Maravilhoso, né? Por R$52,90, ó, tem estojo triplo por aqui, pessoal. Olha só. Para quem quer separar bem as canetinhas, ó, três espaços. Outro estojo triplo que tem por aqui é esse aqui do Panda, muito fofo. Olha só. R$53,90. E pelo mesmo valor tem também o da corujinha. Estojo triplo. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, as canetinhas da Estabilo, que ficam todas presas aqui pelo vidro. Por isso eu não vou poder pegar, tá? Mas ali, ó, por R$179,00, um jogo de 30 cores de canetas da Estabilo. Aqui ao lado, por R$100,20, este estojo aqui com 20 cores. Ao lado deles, temos aqui um kit com oito cores, por R$49,80. Aqui, por R$37,90, as canetinhas, ó, né, um, são seis cores. E por R$43,90, oito cores em tons pastéis. Todas muito lindas, né, gente? E por R$41,10, o jogo, né, de seis pincéis marcadores de textos com seis cores em tons pastéis da Estabilo também. Por R$4,10, ó, o jogo de três canetas cristais, ó, da Bic. Uma azul, uma preta e uma vermelha. Por R$5,90, esse jogo, ó, de quatro cores de canetas esferográficas linha Fashion da Bic. E por R$5,90 também, ó, esse jogo de quatro canetas também da linha Fashion. E por R$10,50, ó, essas duas canetinhas aqui, uma prata e uma dourada da linha Celebration. É uma azul e uma preta. Por R$15,60, esse jogo de seis canetas, ó, de cores neons da Bic. E por R$10,90, esse jogo de oito canetas da linha Fashion. E aqui, ó, um jogo de canetinhas doze unidades nessas cores aqui, pessoal, da Bic, que tá custando R$29,90 da linha Intensity. Por R$4,40, um jogo, ó, de quatro lápis em cores neons. Tem o amarelo, o laranja, o pink e o verde. Super lindos, né? E aqui abaixo, o jogo de doze eco lápis, ganhando dois lápis grafite de brinde por R$13,20. Por R$23,90, tem um apontador super especial aqui, que ele é 3 em 1, olha só. Ele aponta lápis de cor, de um lado, que é ali. Aqui, lápis tradicional e lápis também tamanho jumbo. Então vai ter na cor prateada, super lindo, né? E tem também, ó, na cor preta. Por R$4,60, tem um jogo de duas borrachas básicas, da Faber-Castell. E por R$7,10, o jogo de duas borrachas neon. Várias cores, ó. Por R$8,90, tem essas borrachas aqui. O jogo com duas, ó, com glitter. Roxa com verde, ou azul com vermelha. Por R$7,00, tem esse marcador de texto aqui, ó, da Faber-Castell. Porque ele possui uma ponta que não seca e também não mancha o verso da folha. Super macio. E a resma de papel A4 da Chamex, ó, ela tá custando a unidade R$22,90. Se você levar 10 pacotes, R$20,90. E 50 pacotes, ou mais R$18,50 cada. Vem 500 folhas para impressão. Por R$29,20, o conjunto de 36 lápis de cor da Bic Evolution. Fácil de apontar, não lasca e tem a ponta resistente. E por R$9,40, o jogo de 12 cores, ganhando mais 4 lápis grafite gratuitamente. Por R$8,20, tem os marcadores de texto da linha Estabilo Boss. E olha, em tons de pastéis. Tem o lilás, tem laranja, tem verde, rosa, amarelo, várias cores. Por R$56,90, tem o estojo duplo dos Vingadores, que é esse aqui. Por R$22,90, o estojo simples, também dos Vingadores. Por R$30,90, esse estojo camuflado da Marvel. Por R$27,90, tem esse estojo aqui do Batman. Tem também, pelo mesmo valor, o modelo do Super-Homem. E pelo mesmo valor, esse aqui, dos Vingadores. Por R$22,90, tem esse modelo também aqui, dos Vingadores. Por R$21,90, tem o caderno de 10 matérias da Hello Kitty, com lhama. Olha que fofo. E tem esse outro modelo aqui também. Lindo, né? Por R$16,90, tem esse aqui, da Magali. Olha que fofo. Por R$29,90, esse caderno aqui da Liga da Justiça, 15 matérias. Por R$23,90, esse daqui, do Barcelona, 15 matérias também. Por R$29,90, tem também o da Hello Kitty, sendo de 15 matérias. Por R$22,70, tem esse caderno aqui da Corujinha, que são 20 matérias. E aqui ao lado, vemos um caderno da Mônica Jovem, que ele custa R$23,90 e tem 15 matérias. Por R$36,40, o caderno da Minnie Mouse, 20 matérias, capa dura. E aqui ao lado, temos esse da Hello Kitty. R$36,40, 20 matérias também. Por R$29,90, tem esse caderno aqui do Real Madrid. E tem também, ó, esse outro modelo, pelo mesmo valor. E eles são 20 matérias. Por R$8,80, temos o caderno 1 quarto, com a espiral do Mickey e Minnie. Olha que fofo, pequenininho. Por R$5,60, os mesmos cadernos, ó, da Linha da Corujinha. E esse modelo Hello Kitty, que eu mostrei pra vocês, nos tamanhos grandes, tem também do pequeno, por R$8,80. E aqui, mais caderninhos 1 quarto, esses aqui sem arame, olha, Minnie Mouse, por R$6,60. O R$6,60 também tem esse aqui. A linha Baby, né, da Liga da Justiça. Tem R$6,60 também, ó, o Snoopy. Olha que lindo esse. Aqui ao lado tem esse outro modelo, Playstation, pelo mesmo valor. E pelos mesmos valores, olha só, tem esse aqui, do Unicórnio. Tem esse da Hello Kitty. Tem esse aqui com flamingos e abacaxis, ó, o Hello Summer. Por R$15,80 tem essa agenda aqui da Hello Kitty, gente, que uma amiga minha comprou essa agenda e ela é maravilhosa. Olha como ela é fofa. Vem essa parte pra guardar papéis, adesivos. Aqui a parte de dados pessoais, o calendário. Vem aqui também, ó, pra você planejar seus horários, caso faça algum tipo de curso, né. Aqui tem a parte de aniversários, de signos. Tem também, ó, abinhas para controle financeiro. Eu achei super completa essa agenda, ó, todas essas são de controle financeiro. Aqui, metas, prioridades, anotações, lista de desejos, lista de compras, viagens. Ó, este ano eu quero ir para despesas, checklist. Aqui, os livros que você leu, ó, você pode escrever. Suas playlists de 2020, artistas favoritos. Aqui, as séries que você assistiu, os filmes, parte de anotações. E aqui também, no início de cada mês, tem a foto da Hello Kitty, tem em janeiro eu vou e assim tem em todos os meses. E olha a parte de organização do calendário, ó, que dá pra você escrever o que você vai fazer em cada dia. Então, funciona também como uma agendinha e as páginas são assim, super decoradas. Olha que fofura essa agenda, ó, o fevereiro. Eu amei essa agendinha. Ela tem também na versão maior. Mas aqui, no momento, enquanto eu tô filmando pra vocês, só tinha da pequenininha. Por R$ 28,60 tem esse jogo de post-its pautados, ó. Verde, limão, pink e esse azul Tiffany. E cada um, um bloquinho, vem com 45 páginas. E são autocolantes. Super legal, né? Então, pessoal, esses foram os achadinhos de volta às aulas aqui na Calunga. É muita coisa na loja. Eu jamais conseguiria filmar tudo pra vocês. Seria um vídeo de horas. Mas foram esses itens que eu pincelei pra vocês já se inspirarem nesse início de 2020. Muito obrigada por assistir. Curtam, compartilhem e até a próxima. Um grande beijo. Curtam, compartilhem e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.